Sabe o que mais me impressiona toda vez que eu venho aqui na Mizutavel? É a variedade dos produtos, a qualidade dos carros e sempre com uma novidade pra você. Nesta semana é a troca com troco da Mizutavel. São mais de 200 veículos de várias marcas e modelos, nacionais e importados, à sua disposição aqui na Mizutavel. Veja só, agora quem vai trazer pra você é o Juliano. Juliano, conta pra gente quais os carros que estão em promoção nesta semana. Olha a loucura dessa semana aqui na Mizutavel. Duster Dynamic 1.6 2013, Ideia Atrative 2012, Land Rover Defender 2004, Montana 1.4 Flex 2008. O Gol, um Gol espetacular, Gol 2010 completo. Banco de couro, sensor de estacionamento, vidro elétrico, trava elétrico, volante em couro, completasso, loucura como essa só aqui na Mizutavel. É a troca com troco da Mizutavel. Nesta semana, preços especiais. Você viu um dos carros aí com o Juliano. São vários à sua disposição. Então venha fazer um grande negócio aqui na Mizutavel. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 1143, na rotatória da Cobal, em Mogi das Cruzes, no Mogilar. Telefone 4790-4455. Mais informações no site. Mizutavel.com.br Música 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 Música